E ali as pessoas se unem em grupos, certo? Elas formam grupos com o passar do tempo, da frequência, e aí ele fala, o que você toma? Eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu trago de não sei da onde, traz com laudo, sem laudo, tem porta, traz do Paraguai, traz da Alemanha, dos Estados Unidos, e a maioria não passa, não passa, por um acompanhamento especialista, e a maioria não faz leitura, porque é muito difícil, é uma atividade de leitura não tradicional, não é? Então ele não sabe a incidência, o risco que ele consome, porque é a disseminação popular. É que nem cafeína, você vai tomar 700 ml de cafeína por dia. Eu tive uma aluna que teve um acidente vascular por excesso de efedrina, ou uso de efedrina, cafeína, e um outro estimulante que eu não sei qual que era. Mas é interessante que ela não estava usando cocaína em si, são acostumados, geralmente associados a súbitos de maus cardíacos, né? Mas o efeito foi o mesmo, né? O efeito foi o mesmo. A menina, é assim, teve que ser cirurgiado, cirurgiado aberto, etc. É, o pessoal toma. E não precisa de aumentar o termogênico, é, é, é. Tem o termogênico que fala, né? Aumentar o termogênico. Tem os termogênicos, né? Os termogênicos. E não precisa de nada disso, mas só ir uma nutricionista e seguir o que ela fala, se atinge o objetivo que você quer. Não precisa de mais nada. Você viu como conhecimento popular, às vezes, se não tratado de maneira correta, e se sobressaindo ao conhecimento científico, não tô fazendo isso de valores aqui, vai ser colocado à frente de uma série de princípios científicos, ele pode causar grande mal, em especial aos menos, aí a gente pode pegar os menos afortunados, não são, os jovens em si, eles são menos afortunados, das mais altas classes sociais, eles são menos afortunados, em tese, do que os que têm maior grande formação, né? Porque ele tá ali, ele é, ele tem uma, ele é sociávelmente mais influenciado, né? Por questão social, ele tá ali, ele consome. Então, você tem, você tem de, é, adolescentes que em idade, jogam de idade de 14 a 17 anos, consumindo este, esses materiais indiscriminadamente, é só um exemplo, é só um exemplo. A gente pode evoluir isso até o, da, da, deste, consumo popular, não orientado, baseado em, 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 em redes sociais, em comentaristas de youtuber e etc., a gente pode evoluir isso que vai desde o consumo destes materiais até o consumo de vasodilatadores. Então, essas tem um grande impacto sobre a juventude, você tem, desses vasodilatadores, o mais conhecido, você tem um impacto severo, tem estudos indicando, impacto severo que isso tem sobre jovens até 24 anos. Essa é uma questão de saúde pública, isso. Isso deveria ser tratado como uma questão de saúde pública, o uso desses suplementos, o uso de aumentadores de performance e aí por diante. Eu só tô, eu só tô cobrindo, pra gente poder compreender de como o conhecimento popular, de como o conhecimento popular, e este debate, às vezes, levado por figuras de dita autoridade, seja ela porque ela aparece lá com o diploma da nossa universidade aqui, na da USP, e fala cada absurda escatológica ali, que você fica chocado ao ouvir, seja por pessoas que fazem a construção da sua autoridade por meio de resultado, que é isso que mais aparece, né? Resultado, é uma coisa fantástica, porque aparece uma foto, uma foto do cidadão antes, uma foto do cidadão depois. Sendo que o estudo, um estudo não é feito assim, não é com um cidadão, é com, você tem que fazer o seu grupo, o seu grupo controle, você tem que ter o número da amostra, né, que eu acho que são seres humanos, mas a amostragem correta, e aí por diante, mas não, eles apresentam uma foto antes, uma foto depois. E aí você tem uma estética, para o procedimento estético, é só todo o meu exemplo. E aí você pode, isso, isso se alastra para outras áreas também. Isso se alastra para as outras áreas também. E aí, só para responder então, mas todo o conhecimento, então, isso é só para nos pontuar. Então, enquanto a partida, então, já que não resolve isso, vamos derrubar essas árvores, esses matos, não servem para nada, minha avó fala que é boa, eu não tolo, e tá tudo certo. Não, é exatamente assim também, né. Existe um contrapeso. Por exemplo, o artigo que mora em 2016, porque foi o artigo que eu achei na época, publicado pela revista da Fiocruz, é um mercado de 26 bilhões de dólares, área de fitofármacos. É um mercado gigantesco, com uma exploração farmacológica gigantesca e de alto rendimento. e de alto rendimento. Você tem fitofármacos aí, que a grama deles vale mais do que a grama de ouro, de palavra, de ouro, de qualquer coisa aí. Vou dar um exemplo. Teve um estudo daquele Paulo Artacho, que é um físico da USP, que tá sempre no 2. Um veneno de uma cobra da Amazônia, o MF dela, equivale a não sei quantas cabeças de gado lá, que foi derrubado em nada daquilo. Só com o veneno de uma serpente que tem lá. Sim. Eu sei quem é o... Acredito que eu sei, acredito que eu tenha visto uma apresentação dele no YouTube mesmo, mas já vou saber sobre o veneno. Nós temos uma expertise no Brasil sobre pesquisa de veneno, de serpentes, de vários tipos de cobras e serpentes. Tem muita incidência lá. E alguns com o efeito anticoagulante, outros com efeitos anticoagulantes... O efeito anticoagulante é um dos mais estudados, né? Mas você tem outro, diminuição de certas enzimas, inflamação de tecido, em causar injúria pra você ter uma resposta mais rápida, o processo inflamatório. Tem uma série de estudos no Brasil sobre isso. E esses venenos, com certeza, eles realmente valem mais do que as cabeças de gado ou... gente, é um mercado gigantesco. Quando nós falamos deste caso aqui, ele queria perder peso. Eu peguei esse exemplo, que é um exemplo muito comum, a gente tem mais da metade da população brasileira com sobrepeso. Mais da metade. Eu não sei qual é a porcentagem, mas eu sei que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E aí é um assunto de extremo interesse. então todo mundo pergunta. Agora, o que tem se crescido, o que se cresceu nos últimos anos e explodiu com a advent da pandemia, foram os cientistas de... são cientistas de YouTube. Uma coisa que explodiu. Eu vou dizer que em parte disso é culpa nossa. parte disso é culpa nossa. Porque não raro os cientistas, não só no Brasil, não raro os cientistas, os formados em áreas de pesquisa, seja na área de saúde, educação, ciências exatas, direitos, etc. Eles tendem a se acastelar. Tendiam a se acastelar. São figuras que estavam no Olimpo, publicavam para os seus pais, publicam para os seus pais. Às vezes você vai... é só você pensar, você assistiu uma dissertação de mestrado. Se você não for da área, basicamente não entende aquilo. Você fica... Dependendo da aula que você for, você pode estar na universidade no primeiro semestre ou no segundo semestre. Se você for para a turma ao lado, que não é da sua turma ou da sua graduação, às vezes você não consegue entender uma palavra ou um conjunto de palavras daquele vocábulo ali, é mentira, porque você não faz parte da sua área da atuação. Então, os cientistas, muitos, nós do Olimpo Superior, nos acastelamos, falamos para os nossos pares, escrevemos para os nossos pares, debatemos com os nossos pares. É verdade que isso vem mudando, vem mudando, vem... há uma tentativa da popularização da ciência nos últimos anos, e teve alguns programas governamentais, como aqui em São Paulo, a gente tinha a FAPESP, que tinha a Bolsa para o jornalismo científico, que era uma intenção de converter essas pesquisas em algo consumível pela população em geral. Nós tivemos uma abertura nas mídias tradicionais, para que profissionais da área científica falassem, em alguns casos. Agora, é muito comum você ver um especialista ser chamado, embora a gente veja muito mais um especialista em economia ser chamado para dar uma quase pagilância lá, pagilância não está muito correta, para dar uma de guru sobre uma questão econômica, do que você ver um cientista falando sobre questão de saúde pública, estou falando como exemplo, ou a questão de sistema urbanístico. É mais comum, porque chama mais atenção alguém falando sobre economia e como você pode lucrar, ganhar e tal, do que alguém falando sobre o teu. Mas ainda assim, nós avançamos um pouco por isso. Nós hoje temos canais desta instituição, da W15, de instituições de referência aqui, nacionais e internacionais, do MIT Harvard, até alguma UNI da nossa esquina aqui, fazendo canais de popularização de ciência. você tem muita gente discutindo, gente séria discutindo isso. Então, isso ajudou a popularizar o pouco a ciência e ajudou as pessoas a terem como ter um grau de referência. Porém, entretanto, todavia, parece que o número de cientistas e de conselheiros de mídia aumentou muito mais, foi muito mais rápido, do que o número de, eu imagino, da psicologia, não é? O que você tem de produtores de conhecimento sobre comportamento social, sobre intervenção clínica, etc., não está escrito. É mais fácil você encontrar dez pessoas sem informação específica falando do que um falando. E ainda, então, se prolifera. Direito, direito você quer descobrir hoje como tese, né? Você quer descobrir alguma coisa, se você tem os canais formais, né? E formais, sim. Você tem FGV, tradicionalista de direito, Mackenzie, tradicionalista de direito, USP, tradicionalista, falando, que falam sobre esses assuntos. Mas você tem assuntos que parecem ser mais mastigados e que a pessoa entenda. Alguém falando com aquele anúncio padrão, né? Assim, tire o seu nome do SPC sem pagar um real. E aí aparece um dito advogado ali, falando, explicando essa mágica, né? E vendendo, por fim, algum produto. Então, essa é a questão que eu falo entre o conhecimento, às vezes, popular, o conhecimento não dotado de formalidade, dessa formalidade científica, e do conhecimento científico. Então, é necessário se ter cuidado, um pouco de cuidado com isso. Então, qual que nós, então, enquanto... A gente vai colocar aí. Nós, então, enquanto temos ou teremos profício ajudar as pessoas a formarem opiniões. Pode abusar de algumas ferramentas, né? Entre elas, a discussão de situações da vida real, né? Que a gente chama lá de experiência imaginária. As experiências imaginárias, elas são bem interessantes. Então, você pode debater assuntos do cotidiano, assuntos que têm impacto na vida da pessoa. A gente já vai discutir, vai debater um. Como se essa pessoa fosse uma tomadora de decisão, naquele caso. Não é um estudo de caso, sim, mas tem diferença entre um estudo de caso. E você pode explorar um pouco isso. Nesse momento, ela tem a oportunidade de... Ela tem a oportunidade de assumir o papel de protagonista nesse debate. O que ela não teria a oportunidade... Acabei de dar um exemplo. No caso das máscaras, né? Talvez a gente possa instrumentalizar esse debate na discussão com os nossos alunos. Se você é professor, se você tem um grupo ali que você trabalha, sobre o uso das máscaras. Você podia... Eu consigo explorar isso em vários níveis, né? Eu consigo explorar isso, por exemplo, do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da química, do ponto de vista da física, do espalhamento de gotículas, dos aerosóis. Eu consigo explorar isso do ponto de vista do direito. Eu consigo explorar isso do ponto de vista da saúde pública. Então, você tem uma gama de conceitos. Do ponto de vista econômico, qual o possível impacto econômico que você vai ter na população, ou na vida do Sr. João, do Sr. José. A gente pode discutir, desde a questão de direitos coletivos versus direitos individuais, para o pessoal que é adestado. Então, você tem uma gama de oportunidades que você pode estar trabalhando. Mas, quando nós fazemos isso, uma das questões importantes também é nós não fornecermos a resposta. Até mesmo porque pode ser que não haja uma resposta. A gente pode ter um direcionamento do que deveria ser feito, mas a maioria dessas questões não há respostas definitivas. As áreas são muito cinzas ali, são muito tangenciais umas às outras. E o aprendizado não fica só no banco de escola. Porque, como eu falei, nós esperamos que os nossos alunos, ou que nós ajudamos a formar a opinião dele hoje, no futuro, ou ele seja um formador de opinião, ou ele seja um tomador de decisões. Talvez ele esteja na nossa próxima pandemia no Conselho Científico do Município, que vai orientar sobre medidas preventivas ou não. Ou, no próximo surto, nós temos aí já um gabaril lá. Nem demorou tanto para chegar um do outro, né? Tem um outro também que a gente pegou na Rússia, o morcego também, né? Esse é mediante a um rio. Que bom, hein? Então temos mais um. Encomendado já, saindo. Saindo do forno. Então, talvez a gente possa... Ele fica fora do banco da escola, do banco tradicional. Porque ele vai ter... Então, dependendo do nível que ele... Vamos lá. Professor, o que eu achei mais absurdo nessa pandemia é, por exemplo, o sommelier de vacina, né? O cara nem terminou, não sabe nada de saúde. Ele falou, olha, eu quero tomar Pfizer. Então, tem que ser AstraZeneca. Essa é a pergunta, vamos lá. Ele decidiu que ele quer tomar Pfizer ou AstraZeneca baseada... Assim, vou melhorar a pergunta. Não é baseada no quê, porque você poderia falar assim, ah, ele... Eu quero saber assim. Como é que ele chegou à conclusão de que ele tinha que tomar... Pode falar. Não, pode ir prosseguir. Como é que ele chegou à conclusão de que ele tinha que tomar Pfizer ou a AstraZeneca ou a Coronavac ou, sei lá, a bolsa, a Butanvac, qualquer coisa? Eu vi um caso pessoal, na verdade, que, enfim, em toda a minha cultura que eu estava lá agora. No ano passado, eu tinha uma professora de inglês de beleza com a Anatela USP, uma atua profissional. Durante as aulas, muitas vezes, ela fazia alguns comentários que eu comecei a esganhar. Por exemplo, teve algumas aulas em que ela mostrou, por exemplo, de que as vacinas tinham uma certa associência com o autismo. Aí, é assim, quando eu li esse professor, eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, meus cidadãos, olha pessoal, vocês estão vendo aqui, o autismo em tal década era menor, a quantidade, vocês vêm que tem uma conversão. Com algumas vacinas, possivelmente, tem alguma associação. Eu, indivíduamente, o que isso significava. Eu vi, na verdade, de que toda essa teoria conspiratória da associação de vacinas e o autismo, na verdade, resultou de uma má intensidade científica. O médico, do Reino Unido, eu lembro dele agora, publicou um artigo fraudumento na área desse bilância, mostrando que a vacina de vacina de vacina viral, mesmo que tinha associação com o autismo, isso no Reino Unido. Quando esse artigo foi divulgado, já não foi um artigo social e um gigante que reduziu o número de vínculo por vacinas, e eu, logicamente, o caso de prova de Êgua, enfim. E aí, acabei me questionando assim, bom, teve um momento, os presenciais estavam suspensos, no momento, quando retornou, isso foi em meados de setembro, no ano de dia 14, a Secretaria de Educação em São Paulo, ela existia segunda dose, a vacinação para professores. E a professora falava, ela se perguntava, de cá, aula mais, não é dentro do que eu tenho que falar do que eu existia, é bom pegar de como os alunos. Quando foi, do nada, ela tomou a segunda dose da vacina, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose da vacina para fazer ter a vacina na escola. E eu me questionei, bom, se ela não se ofereceu com a sua vacinação, por que ela tomou então a vacina com a sua coletiva? É. É obrigada com a realidade, né? A gente precisa separar isso em três coisas. A primeira da correlação, existe aí, o que a gente chama de correlação espúria. Isso. A correlação espúria, ela pode ocorrer intencionalmente, às vezes o pesquisador na maior boa fé está ali fazendo um trabalho e ele acha uma correlação espúria. Eu já trabalhei em um projeto por três anos, quando eu fui ver e meu projeto era experimental, a correlação era espúria, eu associava um determinado resultado do processo de coagulação com um fármaco específico. É assim, pode dizer que é espúria. E eu já estava quase escrevendo esse artigo, quase publicando esse artigo e aí uma das, sem importância do grupo, né? Uma dos membros do grupo ali do que eu participava falou assim, mas você já testou só o diluente no fármaco, sem o fármaco? Não tem esse tempo que dá um trabalho aqui, tem que arrumar o fabricante do diluente, e aí eu tenho que arrumar o princípio ativo e usar um outro diluente para ver se tinha ou simplesmente tirar o diluente. O diluente era o causador dos meus resultados, estava três anos no mesmo projeto de pesquisa. Então, às vezes é de boa fé, eu teria publicado aquilo se não fosse pelo meu par, na minha par ali, no caso, revisar e participar das discussões do laboratório. Então, às vezes é uma correlação espúria, mas de boa intenção, sem intenção, sem dono, sem causa, tem intenção de causar dano. Agora, isso aí é caso de polícia, eu acho, tá certo, doutor? Eu acho que esse é caso, é um caso jurídico. Não da sua, nem da sua professora, porque talvez ela seja só mais uma convertida a pensar nisso. Mas o do publicado, de quem publicou o artigo, sim. Mas a gente tem casos chocantes, a gente tem casos publicados por pesquisadores de árvores de 1950 e 1960, sobre o benefício do consumo de açúcar. Nossa, benefício. É, benefício. Benefício. E aí, assim, a princípio, depois de algum tempo, se desconsiderou isso. Falou, ó, dados antigos, ciência ultrapassada, chegamos a uma nova conclusão e bola para a frente. Depois não. Recentemente, se revelou documentos, troca de documentos entre a indústria produtora de açúcar, os pesquisadores e financiamentos paralelos a outras atividades, como a gente tem hoje, é aquilo. Então... O professor estava meio que assim no filme que é dieta dos gradeadores da Netflix. Então, tem todo um estudo sobre alimentação e o pessoal mesmo que produz determinado tipo de alimento, eles bancam o cientista para jogar também essa informação e fazer essa confusão. A pessoa achar que esse produto é benéfico para ela. figura de autoridade. Figura de autoridade. Ah, é a figura de autoridade, mas para mim, isso é crime. Eu não sei qual é a tipificação, né? Eu não sou jurista, mas... E agora eu fiz igual o que eu falei que não era para fazer. Eu não sei se é tipificação criminal para isso, mas eu acho que é... Não sei se é charlatanismo, isso deve ser, no mínimo charlatanismo, isso charlatanismo, no Brasil é crime. Mas, agora, segunda questão na casa da sua professora. Será que ela é professora da rede estadual ou da rede privada? Da rede estadual. Da rede estadual. Então, a gente tem uma questão que a gente viu semana passada de conformidade social. Na rede estadual, eu já pertencia à rede estadual, existe massivamente uma corrente ideológica na rede estadual. Ideológica não, vou melhorar. Existe massivamente uma simpatia partidária, uma simpatia em especial no estado de São Paulo, onde nós tivemos um sistema partidário por muito tempo. Então, existe uma simpatia dos funcionários públicos da rede estadual massivamente, isso é comprovado de pesquisa, etc. Por uma determinada... Uma linha um pouco mais... Um pouco menos... Um pouco menos absurda do que essa de não tomar vacina, produzindo em poucos. Então, as pessoas, os professores tomaram vacina. Os professores são entre os primeiros a poderem tomar vacina. E é muito difícil numa classe de 40 professores, uma escola tradição... Padrão, 40 professores pelo menos, uma escola que atende mil alunos, 40, 60 professores, você falar que você não vai tomar vacina. Então, existe uma influência do grupo direto sobre ela. E o terceiro, como ele falou, tinha sido publicado um decreto sobre o assunto, dermatizado. E aí, para ela não tomar vacina, ela ia incidir sobre prejuízo direto, podendo levar o pai e o processo administrativo a demissão. Então, ela foi coercivamente, ou se ela não foi conduzida a pensar, ela foi coercivamente levada a agir. E outra questão também que vamos te falar, por exemplo, a questão de sempre consultar especialista. Você até mesmo teve um comentário de uma pessoa do LinkedIn sobre quando as doses feitas foram invocadas a tal, a chatarra pode tomar tal dose. O comentário dizendo assim, ah, grande universidade de referência não tem artigos com o problema de eficácia das vacinas e com a habilidade do identificado de máscaras. O tanto de artigo que existe aí pode ser uma fé mesmo. Mas aí, só pra gente pontuar agora, sobre essa questão dos gráficos e etc, a gente vai falar isso, mas aí pode ser desenvolvido do raciocínio crítico. Porque nós já tivemos dessa universidade um médico, só me lembra dessa universidade mesmo, um médico que tinha um papel influente no governo e era doutor com doutorado, não doutor só médico, doutor só de advocacia, doutor com doutorado, e que falou um absurdo, se trazia gráficos, se trazia gráficos no papel que ele mesmo fazia, e foi de repercussão nacional. Estava todo dia em uma grande TV, em um grande canal de TV fora o próprio canal dele. Nós já fizemos dois, um morreu. Um morreu, infelizmente, veio a falecer. E o outro está vivo aí e ainda faz parte do... ainda tem o cargo de influência no poder legislativo. Então, é só pra gente ver. Então, a nossa necessidade, a nossa necessidade de, enquanto formadores, levarmos nossos alunos a terem, as pessoas que passam, que a gente faz parte da nossa necessidade de formação deles, a terem um espírito crítico a analisarem esses artigos, a analisarem esses dados, porque gráfico é um negócio que impressiona, uma imagem impressiona demais. E você vê aquele gráfico, que é muito raro em ciência, você ter incidência, até que ele gosta assim, é muito raro. Mas ele mostra aqui, o pessoal bate o olho e fala assim, olha, parece o balancete da empresa de economia, olha, eu juro isso. E aí eu vou pegar um caso real aqui, em que eu participei. Então, esse era um projeto de lei, você tem que pensar que isso era no primeiro segmento de 2020. Nós estávamos apavorados, apavorados, com, todo mundo pesquisando sobre o assunto, todo mundo estava pesquisando sobre o assunto, mas existia pouca informação ainda sistematizada, e todo dia essa república, ficou tão louco com esse negócio, que pré-print, todo mundo ia pré-print, ninguém lê pré-print normalmente. Ela estava tão, tão loucura, só estava todo mundo lendo pré-print, não sei se vocês, os dois acham que são mais novos aqui, mas pré-print é quando você vai publicar um artigo, às vezes, ele até passa para um grau de revisão, está em revisão, e se coloca lá no pré-print. Pré-print, geralmente você não lê pré-print para efeitos de revisão sistemática, nada disso. Mas a coisa precisava ser tão rápida, tão rápida, que publicou, parecia, escreveu, parecia lógico e é para o pré-print. E aí, dois vereadores aqui, porque eu vou falar que é um documento público, dois vereadores da cidade de São Paulo, fizeram um pré-projeto de lei, e na época eu era conselheiro aqui do CRQ, era do Conselho de Química e Farmácia de Rio do CRQ, e da Conselho de Química de Salientes também, eles nos chamaram para avaliar o projeto, para fazer uma consultoria científica no projeto, os membros de oposição, obviamente. Então, o pré-projeto falava-se o seguinte, do vereador na época Cristóvão e do vereador Rodrigo. Ele instituía a política de sanitização em São Paulo para conter transmissão de doenças infecciosas. Era sobre a COVID isso aqui, para começar, então vamos lá. Depois a gente vai voltar nessa primeira frase que nós vamos voltar na Comunicidade de São Paulo, com o objetivo de retomar as atividades da cidade de São Paulo, fica instituída a política de sanitização de ambientes do município. Os locais públicos ou privados fechados ou abertos de acesso coletivo, inclusive meios de transporte, bem como eventos, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, espaços de lazer e locais de alta circulação de pessoas deverão realizar processos de sanitização a fim de evitar transmissão de doenças infecciosas, bem como disponibilizar, e esse era o grande ponto, bem como disponibilizar cabines de sanitização e equipamentos de higiene de fácil visualização e acesso a toda a população. A gente vai destrinchar isso aqui, mas enquanto estava ali, a fim de tal, equipamentos de sanitização e tal, aí vem cabines de sanitização. É só para conseguir, que foi aprovado depois, foi aprovado como projeto, aí vai para votação, certo? Então foi aprovado como projeto. E aí eu pulei algumas partes, mas vamos lá, parte 8. fica obrigatória a instalação de cabines de sanitizadores em locais públicos e ou privados, como parques, shops, centers, hipermercados, estações de transporte coletivo e locais sob grande circulação de pessoas, sendo certo que é de responsabilidade do estabelecimento, ou seja, do boteco do Sr. José lá, orientar os fregueses a passarem pela cabine de sanitização ao ingressar e ao sair do respectivo local, bem como da necessidade de higienização das mãos, tudo bem, né? Higienização das mãos de acordo com os protocolos da OMS. As cabines sanitizantes deverão estar acompanhadas de produtos específicos para pele humana como uso dérmico, uso dérmico, produzido por produzido por farmacoquímica. É a primeira vez que eu vejo um projeto que tem o nome da companhia, meu Deus. Por farmacoquímica, utilizando o próprio ativo de diclonaco de clonoxidina a 0,2%, com registro na classe de cosméticos na apresentação exclusiva para túneis de sanitização, sendo certo que o produto deverá estar registrado na Anvisa, bem como a empresa deverá se certificar para a produção de tal produto, sendo obrigatória a apresentação de um certificado de boas práticas de fabricação de cosméticos. Anvisa Estamos lá em junho, muito provavelmente ali, acho que entre mar e junho, junho de 2020, e surge esse projeto. O que os senhores me dizem? Aprovamos ou não? Aprovamos? Parece razoável, mas tem que pensar com a ótica daquele lá. Está todo mundo desesperado, a gente está nessa época batendo já mais de 300, 400 mortos por dia, estava subindo, a gente não tinha chegado ainda nos mil, mas estava subindo nessa época. Os comércios todos fechados, assim, boa parte dos comércios fechados, dos itens que não eram essenciais, e alguém aparece, aparentemente bem intencionado, vamos abrir com segurança, fazer isso e aquilo. você está lá para votar, deve ser um deputado da Câmara dos Deputados de São Paulo. E aí? Aparentemente eu já vi essa capirra, já entrei numa academia que eu frequentava e eles colocaram, é uma medida, é lá, aí tem que falar com o pessoal da parte técnica para ver se tem algum fundamento científico nisso, não adianta só passar num túnel lá e... Doutor, você que é advogado, o senhor que é? Ele está no OAB, ele está no OAB, ele está no OAB. Eu fui de advogado. É, porque o outro rapaz estava aqui, é de advogado também, né? É, ele, o meu colega do... Eu estou no doutorado, ele está no direito. Arramar.